Qual é o objetivo do MPLA com a criação de novas províncias? Na tua opinião, qual é? Nesse vídeo de hoje, vamos aqui tentar desmistificar a ideia por trás deste plano maquiavélico do MPLA. Preste bem atenção, não é por acaso não, esquece. É um plano, e o plano você vai entender neste vídeo de hoje. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, tenho que esperar para vocês o vosso boa e de estresse para mais um vídeo neste canal pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal, deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notas, fiquem sem perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem um dinheiro extra. Só que as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacte agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo, e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vais receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah, não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. O Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, sempre foi conhecido por sua habilidade estratégica em moldar o cenário político ao seu favor. A recente criação de três novas províncias em Angola levanta questões sobre os verdadeiros motivos por trás desta decisão. Embora o discurso oficial possa mencionar o desenvolvimento regional e a descentralização, uma análise mais profunda sugere que essa reestruturação geográfica visa, na verdade, garantir uma vantagem eleitoral significativa nas próximas eleições. A decisão de criar três novas províncias, uma delas a partir da divisão de Luanda e as outras duas a partir do Kwan, do Cubango e do Moxico, têm implicações eleitorais diretas. Cada nova província implica a adição de cinco deputados ao círculo provincial, totalizando 15 novos assentos na Assembleia Nacional. Este movimento, aparentemente administrativo, pode ser interpretado como uma tentativa de manipular a representação política política para favorecer o partido no poder. Por isso eu disse assim no princípio, temos que prestar bem atenção nesta matéria de hoje. Porque o M.P.L.A. é macaco velho. Eles não tomam decisões de graça ou acalhar. Hum, esquece isso. Esquece isso. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, acesse agora o nosso site que é enriqueestresse.net. Aí você vai receber todas as informações no ponto, minha família. Não perde tempo. O site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Lembrando que Luanda é a maior cidade de Angola. Tem sido um campo de batalha eleitoral crucial. Nas eleições de 2022, o M.P.L.A. enfrentou dificuldades em áreas urbanas, onde a população está mais conectada e politicamente consciente. Em contrapartida, o partido conseguiu melhor desempenho em áreas mais rurais, onde a influência do Estado e a dependência econômica são mais pronunciadas. Este é um dado muito importante. E todo angolano sabe que nas eleições passadas, o M.P.L.A. teve mais vantagem nas bandas onde a informação não chega. Com a criação da nova província de Icolibengo, composta principalmente por áreas rurais de Luanda, o M.P.L.A. parece estar tentando insolar os eleitores urbanos que tendem a apoiar a unidade dos eleitores rurais, que têm se mostrado mais favoráveis ao partido no poder. Está empanhado a dica, né, família? Ok? Essa divisão poderia deluir o impacto do voto urbano. Permitindo que o M.P.L.A. assegure mais cadeiras através do apoio nas áreas rurais. A divisão das províncias de Kuandukubango e Moxico, onde o M.P.L.A. obteve uma maioria significativa nas últimas eleições, pode ser vista como uma tentativa de replicar esses resultados em novas unidades administrativas. Ao criar novas províncias, o partido tem a oportunidade de aumentar sua representação parlamentar, duplicando o número de deputados eleitorais em regiões onde já detêm forte controle. Essa estratégia não só fortalece a presença do M.P.L.A. no parlamento, mas também enfraquece a capacidade da oposição de competir de maneira eficaz, especialmente nas áreas onde eles estão a dividir. O aumento no número de deputados pode abrir caminho para mudanças mais profundas na estrutura política de Angola. Um possível cenário, como mencionado, seria o M.P.L.A. usar a necessidade de ajuste no número de deputados como pretextos para alterar a Constituição, possivelmente estendendo o mandato do Presidente da República. Tal movimento, feito de maneira discreta e estratégica, consolidaria ainda mais o poder do partido no longo prazo. A criação dessas novas províncias não é apenas uma questão de administração territorial, trata-se de uma estratégia política calculada para garantir que o M.P.L.A. mantenha e amplia seu domínio nas eleições futuras, ao manipular a geografia eleitoral e potencialmente ajustar a Constituição, o partido busca consolidar sua hegemonia, mesmo num cenário onde o apoio popular possa estar em declínio. É necessário que a oposição angolana e o povo angolano acordem, ok? E eu não sou o único que consegui entender essa estratégia, não. Não! Tem já muitos especialistas que entenderam a real intenção do M.P.L.A. Ok? Se calhar, apenas fui mais profundo na minha análise, mas tem muitos que estão a falar que o M.P.L.A. quer realmente expandir o seu poder e conseguir mais deputados. Porque a escolha dessas províncias aí não foi aleatória, não. Não! Esquece, não! Calcularam muito bem! E viram que não, tá fofo por aqui. É por isso, minha família. Acordem! Acordem, mas acordem mesmo. Senão, hum... Estamos espalhados, mas bem espalhados mesmo, minha família. Então, a tua opinião nos comentários desse vídeo. E que partilhem esse... Quer dizer, eu tô pedindo assim, partilhem mesmo esse vídeo aqui em massa para que o M.P.L.A. entenda que o povo já entendeu o plano deles. Ah, não, estresse, mas o M.P.L.A. falou que é para ajudar. Esquece, se quer ajudar. Éramos 18 províncias, não ajudaram, agora aumentaram mais. Acho que vão ajudar. Né? A adição de mais províncias vai ajudar. Não! Mais províncias, mais deputados. Mais deputados, mais o poder do M.P.L.A. Mais três. Mas a Unita pode recuperar esses lugares. Pode. Mas o M.P.L.A. entende o comportamento dos angolanos. Tá vendo? Eu digo, o M.P.L.A. não é um partido do burro, não. Não! Podemos achar que são palhaços, mas não. Nigas são bem astutos! Se você acompanha muito bem a minha análise, eu acho que entendeste muito bem o plano do M.P.L.A. Mas se você não entendeste, é só repetir o vídeo. Porque aqui tem muita maquia velhice, minha família. A tua opinião, comentem e partilha para mais pessoas terem acesso a essa informação aqui. Ya? Querida pessoa angola, que abençoa. Vamos tirar agora. M.P.L.A.